Vamos falar do preço dos produtos, né? Tudo tão caro e nessa época do ano em que o consumo de peixe aumenta, temos que ficar de olho também no valor do pescado. O Procon Goiânia fez uma pesquisa e aponta variação de até 223% nos preços. A Natália Mendonça tá chegando ao vivo agora pra falar sobre essa pesquisa. Natália, bom dia. O bacalhau, então, imagino que tá mais salgado ainda, né? Literalmente mais salgado, né, Marcelo? Bom dia pra você, pra quem tá em casa. Pessoal já pensando aí na receita, né, que vai o peixinho. Se é um peixe ao molho, um peixe assado, o que importa é que vai peixe. E aí o pessoal fica preocupado também com essa questão dos preços, né? Tô aqui com Jeová Alcântara, presidente do Procon Goiânia. Procon Goiânia que fez uma pesquisa em peixarias, principalmente, do dia 21 ao dia 25. Jeová, conta pra gente o que vocês verificaram nessa pesquisa, nesse levantamento. Bom dia. Bom dia. Primeiro, nós percebemos um aumento substancial dos preços dos peixes. De certa forma, um exagero muito grande que não se justifica, apesar da alta demanda, da procura, né, também pelo público, pelo consumidor. Então, nós percebemos que a caranha, principalmente, foi a grande campeã de aumento nesse período. Ela teve um aumento de 200, uma variação de 223% do seu preço, variando de 17,90 a 57,90. É um absurdo. Então, o Procon tá de olho nessas variações e estamos apelando pra população. Vamos pesquisar, vamos substituir produtos pra que a gente não possa realmente cair nessa tentação de comprar mais caro. Essa dica de pesquisar, ela sempre é muito importante, a gente sempre fala isso aqui. Mas uma coisa que o consumidor tem que ficar atenta também, Jeová, é a qualidade do que tá sendo vendido, né? Principalmente isso, tá? Porque nós não podemos comprar um produto deteriorado, estragado, que pode passar mal. Então, o que o Procon orienta? Primeiro, a pesquisa que eu já falei. Segundo, ver a qualidade do produto. Todos os anos, nessa época, a gente orienta os consumidores pra fazer isso. Olha o estado do peixe, né? Se for tocar nele com luvas, tá? Pra não contaminar e nem ser contaminado, se for o caso. Ver a cor das guerras do peixe. Se as escamas estão fixas no corpo dele. Se o produto tá sem cheiro, sem mau cheiro, tá? E, no caso de feiras e lugares mais abertos, ver as embalagens. É muito importante o acondicionamento desse produto. Se ele tá no saco plástico, com selo de qualidade. Se ele tem, além do selo de qualidade, ver se tá em bom estado de conservação. Se tem gelo lá dentro das gôndolas ou dentro dos freezers. Então, tudo isso são dicas importantes. Com certeza. Marcelo disse que tem uma perguntinha. Oi, Marcelo. Eu quero saber o que justifica esse aumento. Se tem alguma explicação pra isso. Por quê? A gasolina aumentou. Falam que é por conta da guerra lá entre Rússia e Ucrânia. Será que o peixe vem lá da Rússia também? Claro que não, né? Mas qual que é a justificativa pra esse aumento todo aí no preço do peixe? Marcelo tá perguntando, Jeová, se tem uma explicação pra esse aumento. Ou principalmente pra essa variação. Ele até citou aqui a questão do combustível. Que se fala muito da guerra, que influencia no preço do combustível. Mas e o peixe? Pois é. O problema é o seguinte. Todos os anos, nessa época, acontece isso. E a guerra só é esse ano. É realmente uma tendência, às vezes, daquelas pessoas que se aproveitam da oportunidade pra majorar os preços, porque sabem que muitas pessoas consomem esse produto nessa época do ano. Então, não se justifica esse aumento abusivo que tá tendo aí dos estabelecimentos. É, infelizmente, né, Marcelo? Muitos comerciantes aí, sabendo que é um momento em que esse produto vai ser muito procurado, acaba aumentando o preço. Obrigada, Jeová, pela participação. De nada. Esse aumento todo aí, claro que flagrando qualquer tipo de aumento abusivo pro consumidor, o Procon vai atuar. Obrigado, Natália. Obrigado também, Jeová, pela participação com a gente aqui no Balanço Geral Mense.